As razões podem ser bem diferentes, mas muito mais gente do que se imagina já teve uma intenção em comum. Dar fim à própria vida. Foi o que aconteceu com Fabrício. Há três anos, ele teve uma depressão profunda depois de perder dois irmãos, um deles por suicídio. Parece que você está perdido, sem saber para onde vai, sem saber o que fazer. Você não sente vontade de comer, sem vontade de sair da cama, de trabalhar. Eu mesmo no trabalho, eu perdi vários clientes por causa disso. Atualmente, a média nacional de suicídio no Brasil, em todas as idades, é de 5,5 por 100 mil habitantes. 11 mil pessoas tiram a vida por ano no Brasil. Os homens são os que mais morrem por suicídio e 60% são solteiros. A região sul concentra 23% dos suicídios e o sudeste 38%. A primeira medida preventiva para evitar que a pessoa tente contra a própria vida é o esclarecimento. É preciso deixar de ter medo de falar sobre o assunto, derrubar tabus e compartilhar informações. Falar de suicídio é falar da vida. Estratégias que você pode utilizar diante da dor que a pessoa está sofrendo. Muitas vezes, e essa dor da existência, ela perpassa todo o seu desenvolvimento. Crianças, adolescentes, adultos, adultos jovens, na velhice. Então, todas essas fases, elas nos trazem desafios, nos trazem questões, frustrações. E a pessoa que está na dor, muitas vezes, ela não vê o que está acontecendo. No Brasil, o CVV, Centro de Valorização da Vida, rede de ajuda voluntária, é uma associação civil sem fins lucrativos, que atua há quase 60 anos. A partir de agora, a população ganhou o número 188. Ligações gratuitas em todos os estados e no Distrito Federal. Era um sonho do CVV ter um número totalmente gratuito, um número de utilidade pública, para a gente alcançar mais pessoas e disponibilizar o serviço do CVV a mais pessoas que venham a precisar do trabalho.